Música 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 Vamos lá Quem que poderia entrar no lugar do Mitsuki Vamos ver pessoas e se poderia entrar no lugar do Mitsuki que tá me procurando aqui Bom O diferencial do Mitsuki é o seguinte Mitsu 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 substituição Mitsu 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 MINGS Mitsu Mitsu Música Tem um FJ também Esse Meu boneco vai já Bom Não sei como é que isso moleque Mamba não tá na torre aqui Se o mic não tá saindo Cara, eu preciso de uma pessoa Entre essas 6 que conseguiria jogar O C4 e Mitsuki É aquela ocasião Eu não sei se eles vão ter tempo pra jogar Eu não sei se o C4 e o Mitsuki vão ter tempo pra jogar O C4 e o 5K Eu não sei se ele é um falso Eu não sei se ele é um falso Eu não sei se ele é um falso Tchau. 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 Tem que ver bem quem que vai entrar aqui. Geralmente. Geralmente ver que... Thiago, o Caio e o Boné de Javal não está, viado. Cara, o que que acontece? O diferencial do Mitsuki é que ele é muito bom. Ele tem muita mira, tá ligado? Tipo... Ele é muito bom, viado. Só que viado... Carinha C4 e Boné. O Boné já está. Só o Mitsuki. Sabe a line principal da Turquia? Só o Mitsuki não vai poder jogar. Entendeu? Então esse é o problema. Tem que achar outra pessoa, viado. O Huda não está bom. O Huda eu acho que ele não vai querer. 2T, 2T é de menor. Galera, tem que ser pessoas maior de idade. Não tem como colocar o Peter, não tem como colocar o Aline, não tem como colocar... Não tem como colocar o Aline. Vocês estão entendendo que não dá para colocar... Tal pessoa? A UNDK não está na Turquia. Tem muita experiência de câmbio. Tem isso. O de PVM lindo. Você jogou três vezes o Domingult? Bom... É que dia o campeonato? Total do teste tem a má? Ela não foi muito forte. A UNDK não foi tão forte. A AIDA JOY não foi tão forte. A AIDA JOY não foi tão forte. Não, 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 não. Inscrição aberta Urgente, inscrição Deixa eu ver Liga o GG Bet, e-mail Antes de seguir Link ler regulamento Entra no Discord, regulamento, link Vamos ver o regulamento aqui Porque tá preto Vamos ver aqui Todos os jogadores devem ser representados Por uma conta verificada na plataforma BetPix Caso o jogador não tenha 18 anos completos Na data do seu cadastro Essa conta deve pertencer a um dos pais Ou responsável maior de 18 anos Caso o jogador não tenha 18 anos Completos na data de seu cadastro O Discord O Discord é obrigatório para comunicação durante o torneio Para que os jogadores possam ser inscritos É necessário realizar os seguintes passos Acessar o link do depósito do ordenador Realizar o cadastro da plataforma Realizar o primeiro depósito no mínimo de 15 Os passos para poder ser inscritos Por jogador e não por equipe Os passos para poder ser inscritos É de ser inscritos por jogador e não por equipe Então todo mundo tem que gastar no mínimo 15 vezes 5 75 reais É isso, deve ser Todas 30 é 75 As inscritos serão abertas para as equipes De no mínimo 5 jogadores Poderão ser 5 jogadores reserva A inscritos devem ser feitas através do preenchimento do formulário online O líder da equipe deve ser responsável pela inscrição e gerenciamento da sua equipe A inscrição está errada Do dia 5 do 2 Até as 22 Torneio Local do torneio online Servidor do torneio GULT O torneio será a responsável realizado Em um servidor dedicado Com mods específicos para o modo do Battle Royale O torneio ocorrerá na plataforma GULT É importante que todos os participantes conheçam e concordem com as regras do servidor Qualquer comportamento inadequado durante o evento Será retratado de acordo com a liga dos regras do servidor do GULT E a polícia humana da Liga GG em um documento completo Formato O torneio será conduzido dentro das mecânicas da plataforma GULT Os critérios de classificação para o torneio Será classificatórias até o evento principal Primeira etapa corrida de ELOS A partir de segunda-feira 6 de maio 6 de maio começa janeiro, fevereiro, março, abril, maio Maio, maio dia 6 Temos um mês ainda Tem muito tempo Literalmente 6 de maio Às 20 horas As equipes serão liberadas para as partidas ilimitadas Somar pontos corridos no ranking de ELOS Ai Caralho Isso daqui É boqueta, tá? Ou isso daqui É boqueta, viado? Eles não pensaram muito bem Nisso daqui Eu não sei Como daqui, ó Primeira etapa Corrida de ELOS A partir de segunda-feira 6 de maio Os clãs serão liberadas para as partidas ilimitadas E somar pontos corridos no ranking dos ELOS Cara, tem que ver como Ah, não Vai ser a mesma coisa Vai ser a mesma coisa Tá suave Vai estar suave Vai ser a mesma coisa que a gente já joga É porque aqui eu achei que seria uma classificatória só Segunda etapa Sábado Os clãs barra classificatória serão Serão limitados para jogar partidas ilimitadas E somar pontos Na classificatória até sábado Antes de maio As clãs serão fechadas O último jogo E os clãs que estiveram dentro do Com a classificatória informados pelo site do GUT Serão classificados para o evento principal As pontuações que os clãs serão dessa etapa Morrer Matar Menos 2 Morrer Ser finalizado Assistência 0 Derrubar 0 Ser derrubado 0 1, 2, 3, 4 pontos 9, 3, 4, 5, 6, 7 37 e 28 pontos Aqui já é padrão Ah Evento principal 1 ponto por matar 12 em primeiro lugar Tá 8 no terceiro Tranquilo A premiação do torneio Quinto lugar Quinto lugar ganha 6, 7 A premiação do torneio Será de 40 mil Diluídos para a classificatória De evento principal Parose de correndo 3 dias Parose de pagamento 3 dias Jogador com mais abates 1 mil Premiação para a classificatória Da segunda etapa Será diluído Na segunda etapa Vai ter premiação Jogador com mais abates Como que eles vão saber Que o jogador com mais abates Dá pra ver? Não sei Vai ter que ser 3 mil Primeiro lugar 3 mil 2 mil 7 Bom, literalmente No sábado Todos os times Vão ganhar alguma recompensa A partir do sexto lugar Você já ganha Um dinheiro Bom Tá ligado? O terceiro lugar Ganha 700 Primeiro lugar Ganha 3 mil Vamos em busca do 3 mil Acertar partidas A premiação do evento principal Vai ser 15, 9, 6 9 mil? Rapaz Calcula a dura aqui Calma aí Calcula a dura 9 mil Eita 9 mil Dividido por 5 Dá 1.800 Pra cada player E Quanto que é o primeiro? Que é 15 mil 15 mil Dividido por 5 Dá 3 mil Pra cada player É um dinheiro bom Os pagamentos De toda a premiação Serão Exclusivamente Ação da conta Big 7 Que o jogador Nossa Isso aqui vai dar Um trabalho Tá A liga GG Se compromete a conduzir Os seus negócios De forma transparente Profissional Alguns exemplos Deixa eu ver Nossa Aqui é muita coisa Bom Deixa eu ver Aonde Eles tiraram A buga da idade Doida Verdade Doi Não soei Tão forte Doi Pensa Bom Vamos lá Vamos ir pra próxima Alprende A formular Dessa ligação Você concorda Pra papo Assim Você tem ciência Dos dados Pra papo Assim Alprende A formular Assim Nome E sobrenome Do representante Da equipe Whatsapp Seu time Tem condição De participar De eventos presenciais Caralho Seu time Tem condição De participar De eventos Presenciais Viado Calma aí Deixa eu ver Um bagulho Aqui Dessa liga Jujia Não Mas tem uma parte Que fala Sobre Deixa eu ver Um bagulho Dessa liga Jujia Se eles Estão Com esse Pataco Memo Cara E pelo visto Nesse dia Vai ser transmitido Nesse canal É Não tem Eles não tem Muito Visualização Mas Eu acho Que no dia Desse bagulho Vai ter Muita visualização Tá Porque o cenário Do 5M É maluquice Muito boa noite Galera Sejam bem vindos Aqui a nossa Transmissão Da VPL Eu sou O Givenkart Um Outro jeito De jogar Eles vão de novo No Spike Site B Vamos ver se eles vão jogar Mais calmos Fazer uma batida É tipo Semi-amador Né viado É um time meio Semi-amador E aí a Lawer Tá merecendo Esses rounds Na realidade Né Porque avança Mas sempre pegando E lendo muito bem O que a Unity Brasil Tá trazendo Bom Também não sabemos Se esse aqui É o canal principal Deles né Bom galera Pra quem falou sobre esse bagulho Da idade Tem uma parte que diz sim Sobre a idade Do time Tá Só não sei aonde Exatamente aonde Que fala sobre a idade Mas o canal Atirou print E mandou pra gente Então em alguma idade Algum bagulho Tem falando sobre a idade Deixa eu ver se é nessa Ou eles tiraram Pois é Bom Analisar né Né viado Porque eu Tem que estar uma pessoa Tão bom quanto o Mitsuki Verdade A idade de eu E não sou tão forte Vai ser no cabeçudo Vai ser no cabeçudo Vai ser no cabeçudo Calma Eu tô morrendo Eu tô morrendo já faz um tempo Aqui né Cadê o bequinho Cadê o bequinho Vamos de gadar Vamos de gadar Cadê meu carro Ô Gabi O que você falou Oi Você me desculpa Relaxa amigo Eu falei zoada Pô Que pai Ai então pode continuar Tô zoando Ai começou bandido Machista mesmo Não mas tu não tá entendendo Olha que fogo esse Ô ninguém consegue Buscar aqui não Véio Desmancha Eu Onde é o desmancha mesmo Deixa eu lembrar Eu vou mandar logo Vocês podem ser Com certeza Cara Presencial Cara ó No presencial A gente teria condição De ir por conta do bequinho Assim Se o bequinho falar assim Pô vocês querem ir Eu banco O bequinho O bequinho tem a condição De bancar Agora Começa com essa porra Não Para aí Raniel Não Raniel Caralho Não vem me acusar No bagulho não Ô Raniel Tu chega e já começa Com isso mano O bagulho que fez Caralho Eu tô quer Que falado Folgado O que que tá na festa Tu pode me ajudar De novo a guardar meu barco Tô parado no meio da rua Não Se tiver outra pessoa Vai outra pessoa aí Se não tiver eu vou Cadê que eu já ajudei 50 pessoas já Véio Então amiga Você tem que se ajudar Cadê tem mais alguém Pra chegar a mim Eu tô vindo ajudar Eu tô vindo ajudar O que pediu no desmanche Véio Para de Para de dar atenção É cara Escuta Escuta Para de dar atenção Cês tá ligado É cara que não é nossa Então só não dá atenção Ele quer Que cês ficam boladinho Com um blipzinho Tá ligado Que não é nossa Tá fazendo graça Não é a gente Viu É a Gabi Ficou que era eu Ficou um cara Acho que ia ficar parado Eu acho que é o Jason C4 Eu não duvido também não Viu Mas eu acabei de Eu acabei de falar Pra parar de dar atenção Eu acho que é Yasmin Eu mano Eu acho que vou fazer isso Eu sou uma mulher séria Entendeu Eu não faço esse tipo De brincadeira aí não Hoje o Tiktok Recomendou pra mim O bagulho que o Jason Achou Yasmin na rua E cuidou dela O bagulho foi rir Mano Eu não fui poder Cê viu Cê viu como eu peguei ela No começo E a gente achou ela na rua Valeu Nada 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 Farma é Poxa Farma Eu te desço o trem Aqui pra você guardar Então Tranquilo Eu te desço o trem